O Partido Democrata Cristão compromete a banquira cair o governo da CIA, se irradia estabilidade na democracia e no Timor-Leste. Além do IPDC, se irradia o sistema de educação, no salário do professor Cira, onde muda o estatuto de professores permanente. O compromisso político apresenta o seu presidente do Partido Democrata Cristão, Francisco de Arouzo, e a diálogo, nebe halau e aldeateros nanis, suku berpite, posto administrativo do Malesu, município dili, segunda-feira. Presidente do Partido Democrata Cristão, Francisco de Arouzo, avalia catac, tinangronul resinona, setor educação, selauhag dasac, no estatuto do professor Cirenian, barak maxihela ho contratado, tambane banjira PDC, manan e eleição parlamentar, PDC se aumenta o salário de professores iranian, no se ralo professores contratados sai permanente roto. Além do programa selo CNB, PDC se ralou, mas se irradia estabilidade, democracia, desenvolvimento, justiça social e Timor-Leste. Presidente do PDC, o subapouvo Timor-Leste, atu votaba PDC, o número sorteo sanudo resinan, que realiza programa Hiraknebe Trasaona e manual PDC nyan, que loripovo Bamo Rizdiak. Basicamente, a escola secundária, durante, quando a aula de aula acumula emato nulo ou nulo, significa garantia para a qualidade. Agora, para a garantia a qualidade, temos que assegurar que a aula de aula tem que ira nulo resin 5 ou nulo. A autorização da professora é salário e sucesso. Antes, para o futuro, o professor, sendo voluntário, garantia que a taxira é o serviço sai permanente, e a segura é a boaidade, a escola é garantir a boaidade. Presidente do PDC Ratutan, o programa selo CNB-PDC se ralou, se ralou com a lei anterior, com a sua subvenção, com a votação e a R$ 1, também o benefício do povo, mas o benefício do líder partido político, se ralou com a lei anterior. O povo tem recursos financeiros do partido político, mas o governo tem que ira nulo. O governo tem que ira confiança ao PDC, e o governo tem que ira nulo. O governo tem que ira nulo. E o governo tem que ira nulo. O governo tem que ira nulo. a torrenta em subsídio, também a jovem tudo que nós fossem na contribuição, e a Rússia seriam votos para o Partido Político e a tempo eleição. A campanha é o tipo mini-dialogo, a supervisão a Rússia órgão eleitoral no PNTL Esquadra do Aleixo Comoro, município de Lili. A campanha aprova a Rússia CNE, terça-feira aban, Partido Democrata Cristão, o número sorteio sanado resímen, se continua na fatiga na actividade de campanha eleitoral e o município de Lili. Amaro Ornai, Judas Magno, Bajornal e Lilição.